Aí galera, casa novinha pra vocês, muito bem localizado, uma das melhores localizações de Itaipu, a gente tem o Hortifruti logo do outro lado da rua, Shopping Buzin tá aqui e a construtora daqui ela só constrói bons produtos, galera, deixa eu melhorar aqui pra gente chegar lá. Final de obra ainda, tá faltando calçamento, tá faltando alguns detalhes, mas 90% da casa já tá pronta, galera, então não se apega nesses detalhes aqui não, se apega na casa, eu estou me antecipando, porque geralmente a casa dessa construtora vende muito rápido, então a minha ideia é sair na frente de todo mundo, porque a casa é boa pra caramba, galera, são quatro quartos, materiais nobres aqui, marcas renomadas, por exemplo, todo o revestimento da casa ele é Porto Belo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, tá super na moda, bonito pra caramba, ela deixa os cômodos gigantescos, é difícil você ver uma sala desse tamanho, galera, muito difícil, muito difícil, deixa eu até melhorar aqui um pouquinho, fica bonito, né? Imagina o seu sofá aqui, as mesas, enfim, aqui na cozinha, tá faltando ainda as ferragens mais, tudo mais, mas já dá pra você ter uma ideia, ela vai se comunicar bem com o quintal, que também vai ser limpo. Olha o que eu tô falando pra vocês desses materiais aqui, ó, isso aqui é Porto Belo, tá gente? Isso aqui é um porcelanato retificado, bonito pra caramba, que você dificilmente vai encontrar em qualquer lugar, geralmente você vai ver em revistas, em lojas de decoração, tudo dela é Selit ou Insepa, enfim, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou me adiantando aqui, que eu me empolgo e falo pra caramba. Um quarto na parte de baixo, super importante pra quem tem um pai, uma mãe, ou tem algum tipo de dificuldade, eu gosto muito, vamos lá em cima, vou pela escada aqui mesmo, aqui a gente já se depara com uma sala íntima, digo sempre que é um bom local pra família se agrupar, no final do dia sentar, conversar, desacelerar, é super importante. Olha o tamanho dessa suíte, galera, falei pra vocês que é tudo muito grande, então a suíte tem um quarto bem legal, aqui você bota a cama do tamanho que você quiser, toda a marcenaria aqui dos armários você vai colocar, vai fazer um closet, esse banheiro também tem identidade própria, muito bonito esse porcelanato aqui, muito bonito, deixa eu me aproximar, que às vezes a câmera não pega direito, lindo, 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 e ele ainda tem uma varanda, então é completo. Ali atrás duas casas novas, aqui ela vai fazer também, tem um visualzinho bacana, bem nível. vamos ali ver os outros dois quartos, lembrando que são quatro quartos, banheiro também bem bonito, eu achei esse aqui o mais bonito de todos, o que vocês acharam aí? Bonito pra caramba, ele faz um efeito visual dependendo de onde você está olhando, bonito pra caramba, gigante, gigante, pra finalizar vou mostrar aqui a frente, hoje tá um sol pra cada um aqui e a rua é muito arborizada, tem uma pracinha aqui na frente, boas casas, dá pra você imaginar sua família usufruindo aqui, filhos, pets, amigos, enfim. Galera, é isso, qualquer dúvida é só me chamar, forte abraço, tchau, tchau.